A CIDADE NO BRASIL 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 PERFECT A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Hallo Leute Hallo Ich bin der größte Wissenschaftler aller Zeiten Denn ich habe das Wahrheitswasser erfunden Jetzt kommt die drei Klapp noch mal kurz Aplausos 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 Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Aplausos 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 Não, 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 não. Não, 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 não.